Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante pra sair e continuar, beleza, mano? Vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, velho. E ontem, velho, não teve vídeo porque, infelizmente, eu sofri um acidente de carro, galera. E mesmo depois do acidente, eu tô gravando aqui pra vocês, mano. Eu tô, tipo, com a perna, acho que, quebrada, tá ligado? E tô gravando o vídeo pra vocês. Então, mano, eu espero que vocês entendam, beleza, velho? Que alguns dias pode não ter vídeo por causa disso, mano. Eu sofri um acidente, velho. Tipo, tá muito ruim mesmo. Quem me acompanha no Snap, sabe, mano, tá ligado? Então, eu espero que vocês sejam compreensivos comigo, beleza, galerinha? Mas, meu, hoje eu consegui gravar pra vocês. Então, mano, deixa o like aí pelo esforço, galera. Sério, eu tô gravando, mano, muito, de uma maneira muito horrível, velho. Mas eu tô gravando por vocês, porque eu amo vocês, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de like aí embaixo. Eu só peço pra vocês, tá bom, galera? E é isso aí, então, galerinha. Eu espero que vocês curtam o vídeo. E é nóis. Valeu, falou e tchau. Acho que eu despistei aquele cara um pouquinho, tá? Ele é legal, ele é muito gente boa e tal, mas eu preciso de um tempo sozinho também. Eu não tô gostando de ficar toda hora, toda hora, toda hora e em todos os lugares. Mas tá, pelo menos eu vou em casa um pouquinho e vou ver algumas coisas, né? Eu preciso falar com a minha mãe, espero que ela esteja lá em casa. Mas, meu, essa última batalha de ginásio minha, eu acho que eu fiz tudo errado. Eu acho que eu não deveria ter usado o Mewtwo só porque eu perdi com o meu Greninja. Eu acho que eu fiz coisa errada. É como aquele cara fala, né? Eu tenho que ligar mais pro amor dos pokémons, não só pelo poder deles, né? Mas tudo bem, tá? Eu vou pegar meu Greninja e meu Pikachu, então. Meu Greninja e meu Pikachu. Eu vou lá em casa e eu vou começar a treinar esse negócio de me unir junto com o Greninja. Eu acho que eu tenho que treinar isso cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Ai, tá. Eu espero que a minha mãe esteja em casa, então. Vou ver. Mãe! Mãe? Será que ela tá na minha casa? Não, não, não. Acho que não. Ou pode estar, né? Não sei. Mãe? Mãe? Ai, que droga. Ela não tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Tá, eu vou treinar esse negócio com o Greninja. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer agora, né? Tá, tudo bem. Tudo bem, calma. Deixa eu ir lá. Ai. Calma, calma, calma. Tá, vamos lá. Vamos lá que eu preciso treinar. Eu preciso treinar. Eu preciso treinar cada vez mais e esse negócio deu me unir com o meu Greninja. Que isso vai ser muito importante mesmo pra mim. Se eu tivesse conseguido ficar no meu Greninja, eu teria conseguido ganhar aquela batalha de ginásio. Então, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Vai, Greninja. Vamos testar esse negócio de a gente ficar junto. Vai. Vai. Vai, amigão. A gente tem que ficar junto. Vai. Vai. Como o Greninja fez aquela vez? Eu tenho que ligar mais pra você, pros seus sentimentos. Vai, amigo. Vai, amigo. Se concentra. Se concentra. Se concentra. Tá, eu não consigo fazer isso. Eu só consegui fazer aquela vez de me unir com o meu Greninja. Mas eu preciso muito me unir com o meu Greninja. Porque eu não posso ficar pra trás daquele cara. Ele consegue... Ele consegue... Mega evoluir o Charizard dele. Eu precisava... Mega evoluir algum Pokémon meu? Não sei. Qualquer coisa. Alguma coisa. Ai. Que droga. Já sei. Já sei. Já sei o que eu posso fazer. Eu poderia achar a pedra de Mega Evolução de um Bobassauro. E Mega evoluir aquele meu Bobassauro. Evoluir ele pra ver o Anassauro. E depois fazer ele Mega Evoluir. É. É isso mesmo que eu vou fazer. É isso mesmo que eu vou fazer. Mas antes... Eu preciso começar a upar o meu Pikachu. Eu vou usar esses doces nele. Eu sei que não é o mais aconselhável ao se fazer. Mas eu acho que é o necessário agora. Porque já que eu perdi. Já que eu tinha só o meu Greninja. Eu preciso começar a upar o meu Pikachu. Preciso deixar ele cada vez mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Tá. Então vamos. Ai. Tá. Você tem que ficar forte. Pikachu. Você tem que ficar forte igual o Pikachu do meu pai. Vai. Pikachu. Por favor. Eu preciso encontrar o meu pai. Olha. Prendeu a descarga. Ótimo. 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 Ah. Beleza. Vai Pikachu. Fica forte. Eu sei que você consegue, amigão. Eu sei que você consegue ficar forte. Eu sei disso. Eu sinto em você, Pikachu. Eu sinto que você é quase mais forte do que o do meu pai. Eu tô sentindo isso em você. Você tá recebendo tanto poder e não tá sentindo nada. Então quer dizer que ele realmente consegue ficar mais forte do que o do meu pai. Ai, tá. Pensando por esse lado. Eu também preciso de um Pokémon voador, né? E o meu pai já teve um Tailor. Ai, eu preciso pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu não quero saber. Não quero saber. Eu quero pegar todos os Pokémons que o meu pai já teve. Em homenagem a ele. Já que ele tá desaparecido, eu vou voltar o legado do meu pai. Beleza. Consegui capturar ele. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o Tailor. Usar as Hurricanes nele. Eu espero que ele fique forte também. Que eu preciso de um Pokémon voador forte também. Volta aqui, Tailor. Volta aqui, Tailor. Volta aqui, Tailor. Para de ficar andando, maldito. Tá, tudo bem. Aqui. Opa. Calma. Beleza. Vai, Tailor. Você tem que ficar forte, amigo. Vai, eu tenho que deixar você forte igual do meu pai. Igual do meu pai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aerial Ace. Tá. Vai, 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 vai. Ó. Ele tá evoluindo. Meu Deus, ele tá evoluindo. Meu Deus. Meu Deus, ele tá evoluindo. Ele tá evoluindo. Ele virou. Ele virou um suelo. Olha que coisa boa. Eu consigo voar em você? Não, ainda não. Tá, vamos pra você cada vez mais, então. Que eu preciso de um Pokémon voador. Porque se a Equipe Rocket voltar atrás da gente, eu tenho um Pokémon voador pra ir atrás deles. Tá, tudo bem. Tudo bem. Vai, 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 vai. Agilidade. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, sou ela, ué. Por favor, aguenta. Aguenta, 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 aguenta. Vai, vai. Eu acho que ele tá aguentando. Eu acho que ele tá aguentando um pouco. Eu acho que ele tá aguentando um pouco. Tudo bem, tudo bem. Acabou o negócio. Tá, agora eu tenho que ficar cada vez mais forte. O meu suelo, ele tá fortinho já. Eu tenho que ficar mais forte. Eu tenho que ter mais Pokémon. Eu tenho que ter mais coisa pra salvar meu pai. Eu preciso ter mais informação sobre o meu pai. Eu não encontro ele mais. Eu não encontro nenhuma informação dele. Se bem, né, que o pai da Bonnie tinha achado o meu pai lá em Calus. Em Calus não, em Canto. Então eu já sei. E vou me arrumar. E vou dar uma passadinha em Canto. Vou falar com o Professor Carvalho. E aí depois eu volto pra continuar minha jornada aqui em Calus com a Bonnie, com eu, com aquele cara. Beleza, então eu vou me arrumar que eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Ai, ai, espero que a minha mãe tenha chegado já. Ai, tudo bem, tá. O quê? Sua mãe está com a gente. Queremos ser o Mewtwo em troca dela. Assinado Equipe Flair. Meu Deus. Eles... Eles querem o meu Mewtwo. Em troca da minha mãe. Não, 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 não. Não, 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 isso não pode ser possível. Como que eles sabem que eu tenho o Mewtwo? Será que eles estão andando me observando? Não é possível. Isso não é possível, não. Ai, meu Deus do céu. Alguma coisa eles sabem. Não é possível que eles sabem que eu tenho o Mewtwo. Não, 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 não. Isso é uma pegadinha. Não, voltou, voltou meus inimigos. Não, 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 não. Não tá aqui. Ela não tá em nenhum lugar. Ai, ferrou. Ferrou. Se eu quiser ter minha mãe de volta... Eu vou ter que trocar o meu Mewtwo por ela. Como que eles sabem que eu tenho o Mewtwo?